Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. E aí, não pode esquecer do óculos, hein. Dê o óculos. Mata, mata, mata. Eita, mano, tem meninos anjos? Ixi, eu tô te tirando o capacete, tá dando nada. E aí, como é que a gente faz aqui? Me nega, hein. Seu me vai. Caraca, que bugado. Pô, que crise de vida. Ah, é um labirinto do caramba, mano. Ah, não. Labirinto do fauno. Cadê o velho? Tô peitindo, tô peitindo. Ali no meio. Onde é que eu tô? Nesse canto tão deserto. Se quer alguém querer me prosdicar, querer me matar. Se eu saber onde é que eu estou. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí, pelo Mata Galo? Fala, meu Deus. Vem. Vamos, então. Posta, mas tem um... Labirinto do fauno. Cadê o resto? Cadê o resto? Eita, moleque. Sou eu, TJ. Tenho time aqui, pô. Já tá armando logo a porrada. Já tá armando logo a porrada logo. Vamos mandar junto. Vamos mandar junto aqui, ó. Eu não tô vendo ninguém. Não consigo ninguém. Tô perdido. Onde é que eu tô? Tô sozinho contra dois. Ué, não é tu, boxeador? E aí? E aí? E aí? Ixi... Falou que você lutava pro boxe na vida de jovem e agora tá aí, ó, apanhando. Hum... Tá bom até dar uma bicuda no computador, cara. Vem pro fight vocês, seus bugs da bola. Tamo indo, a gente tá indo, calma. Tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo, pô. Fiz de GPS, hein? É uma menina pra ver se eu tô com presente. Vai, moleque, vai, moleque. Vai, moleque. Vai dar muito bom isso. Ah, tá bem a hora, pô. É ele que a gente quer. É ele que a gente quer. Jogo, só esperando a testosterona. É o que eu vi que os caras... É o que eu vi que os caras saíram da base. É ele que a gente quer. É o que eu vi que os caras saíram da base. É ele que a gente quer. Como que é isso aí? A gente, mano. Me dá uma gastura isso aqui. Mano, dá uma agoninha. Será que tá aqui em cima? Tá aqui em cima, né, moleque? Uhum. Como que é isso aí da base, mano? Agora tá na base. Tem uma portinha aí que dá pra sair. Sério? Tá aí, moleque, tá aí. Deixa pra mim, deixa pra mim. Deixa pra mim, deixa pra mim. Nossa senhora, pera aí. Ah não, ah não. Me dá esse, me dá esse, ó. O que é isso, moleque? O que é isso, moleque? O que é isso, gente? Doa. De onde nasceu arma? De onde nasceu arma? De onde nasceu? Parima aqui, ó. Parima aqui, ó. Ah não. Ô, uma ureca. Parima, parima. Ah, mano. Mata, mata dentro do labirinto. Uma ureca é um lixo mesmo, velho. Tá no jogo é pra usar. Tá no jogo é pra usar. É. Não, mas eu não sabia que tinha como sair, mano. Se tiver como sair, eu vou sair, velho. Eu perguntei, mano. Não, mas não deu que tava saindo do limite, entendeu? Eu tô correndo igual um louco aqui, tem meia hora e eu tô ficando tonto já. Tava, eu tava sentando, largando o porrado no RPG e vê uma hora que mata ele. Sentando a largar? Galera, fica no cover aqui nas pilastras. É. Fica aí. Pode ficar no cover. O destaque você atira que eu mando o RPG lá, mano. Onde é que vocês pegaram isso aí? Ô, Alisson. Pai, eu não sei nem como que sai daqui. Eu tô perdido. Onde é que eu tô? E me fala como que é o caminho. A gente pulou, mano. A gente só foi no canto e pulou. Canto e pulou? Ah lá, um pulando lá no canto lá. Não encosta lá, viu, Alisson. Não encosta lá que eu sei querer eu parcelar pelo bico. Eu coloquei minas de oportunidade ali. Mas você explodiu? Eu explodi, mas já coloquei. Ô. É nóis. Sai, moleque maldito. Sai daqui, hein. Sai, Lazaren. Sai, sai. Não vem não, TJ. Ah, não. Fábio se mata agora. Meu Deus do céu. Oi, moleque lagado. Oi. Ah, pelo amor de Deus. Se esteja de novo. E aí. Liberdade cantor família. Ah, como é que você saiu, mano? Tem uma partezinha que é mais baixa aí no fundo. Ah, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, Maurex. E aí, garotinho. Cadê você, meu parceiro? Tô subindo. Não consigo. É a Beyblade. Mas ela é nas laterais ali? É no Sniper também. Maureca tá pegando todas as skills de Sniper, pô. Ah, Ficorsa. Alisson do Corsa. Alisson do Corsa. Alisson do Corsa. Como assim? É do Corsa? Piadas internas. É do Corsa, velho. Do tamanho disso, mano. Empolgante. Oh, essa mina é de proximidade aqui. Não vou morrer não, né? Não, é minha. Ou é do Maureca. Pode ativar. É minha, acho que é minha. Pode pegar. Só um sustinho. Os nossos inimigos conseguiram sair? Não. Cadê eles? Nossa. Vocês estão em cima da torre? É isso? O que é, rapaz? Aqui, pula aqui, ó. Eu não tô achando. Acha aqui, ó. Você consegue me ver no mapa aí, ó? Consigo. Vou botar dois muros pra lá. Tenta passar pro muro aqui. Tô indo aí, ó. Perto de você, hein? Nossa senhora, Lucão. É. Isso é quase impossível isso. Não. De chegar aí. Caraca, Jogos. Tá muito bugado, doido. Tá ficando demais pra mim, doido. Pesado. Doido, velho. Bota no... Tu repôs? Tu repôs? Tu repôs? Ah, consegui. Pera aí, ó. Pera então, pera então. Vamos, vamos. Vou reclamar pra cima. Cadê? Cadê os caras? Cadê? Cadê os caras? Cadê? Cadê esse aqui? Tá tudo explodido? Ah, vá. Cuidado com isso aí, mano. Quem que é esses que tão vindo? É nós. É eles. Somos nós. O jardineiro e Jesus e a ave. Somos nós. Somos nós. Vixe, que onda é essa, meu irmão? Somos nós. Pô, essa tá doido, cara. A Vox nunca assistiu esse vídeo. O cara tá doido, velho. Rapaz, esses caras aí, mano. Esses caras aí vão ficar escondidos aí, ó. Alguém revela. Alguém revela pra mim os jogadores aí. Tem como? Essa só aparece pra você. É, eu sou estúdio fotográfica pra revelar no outro. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Pode ir embora, que essa piada aqui é muito ruim. O caboquinho tá abusado, né, velho? Aí, mas de onde? Abus da também! Vai bater! Tá no último andar esse negócio? Vai quica! Não, não. É lá embaixo no térreo lá. É só pegar a arma lá. Você é retardado por acaso? Que é isso? Que é isso? Esse cara tá doido. É César. Que é César, hein? Tá lá, cadê? Ó os carinha que... Olha aí, ó. Cara aí, ó saco de batata. Bota a cara, saco de batata. É só você mirar de Sniper e o nome dele vai aparecer, e você tá com uma Rocket. Tem como sim. Seu cabelo de batata. Caraca, tá geral aqui, tá um caça-a-caça. Eu tô no mesmo lugar desde quando eu comecei até agora no botão. Caraca, velho. Ó, fico invisível daqui de cima. É. E aqui não pode tirar Thumb, né, porque... O que aconteceu, Raikers? É, agora eu fui. Por que, moleque? Nossa! Mas por quê? Ó, acertei, ó. Olha esses raios de luz! Olha lá! Entra lá lá! Olha que bacana! Olha lá! Olá! Olá! Nossa! Nossa, eu matei dois! Os dois juntinhos. O casal, o Romain e o Luigi. Não, foi no capacete. Foi nas costas. Foi no capacete. Tá gravado. Foi na cabeça a coisa. Eu tô de Sniper, mano. Cadê o... Opa! Matei depois dos dois de novo. Não acertei ninguém. Não acertei ninguém. Não acertei ninguém. Opa, aqui, ó. Uma RPGzinha. Não, não. Não acertei ninguém. Não acertei ninguém. Não acertei ninguém. Não acertei ninguém. Eu tô aqui tirando, cara. Ah, o bicho não tem reação. O que a gente tem que fazer é... esperar e... boler. Ah, errei! O que vocês tem que fazer é que vocês tem que sair daí e tentar vir aqui em nós. Tá doido, é impossível. Claro que dá, claro que dá. Eu consegui chegar aqui, acho que vocês conseguem também. Rapaz, tentei outra vez. Tentei nenhuma vez, tentei outra vez. Cadê, 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 papai, cadê, papai? Cadê RPG, gente? Eu vou acertar aqui um estilo Rick Grimes. 10 segundos, Duki. Cara, ô, Duki. Que era é nóis. Galera, o que que tá lá no fundão lá? Não sei não, velho. Eu sei que eu tô sapecando granada, mano. Boa! Boa, boa, boa demais! Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Legenda Adriana Zanotto